Fala Massa, tenho 23 anos, sou baiano, filho de Clébio e Verônica, meu nome é Gustavo e essa é a minha história. Eu já tinha saído da escolinha e para ser bem sério, já estava meio que abandonando o sonho. Eu falo que um menino como eu, que nasceu em uma família que pôde proporcionar estudo, tem um pouco mais de dificuldade esse jogador porque tem outra opção. Quem não tem outra opção acaba persistindo mais e quem tem outra opção do estudo, quando vem alguma dificuldade acaba desistindo. Então eu já estava meio que desistindo, mas meu pai conseguiu um teste lá no Bahia e é interessante que eu fiz um teste num dia e no terceiro dia eu já estava viajando com o grupo. já para uma competição, então foi tudo muito rápido assim e aí de lá continuei no Bahia até sair para o América agora. Assim, eles sempre me apoiam em relação ao futebol, meu pai e minha mãe, mas eles falavam que eu nunca poderia abandonar o estudo. E a maneira de conciliar o estudo foi eu entrando na faculdade, então eu comecei a fazer a faculdade, ia bem na faculdade, tirava notas boas também na faculdade. E em relação a trancar a faculdade foi um momento ali que eu optei já, eu já tinha 20 anos, então foi uma decisão minha ali, que eu estava precisando focar no futebol porque eu estava um pouco disperso em relação ao futebol, então eu teria que focar para realmente conquistar esse sonho meu. E estou muito feliz, agora não estou pensando em relação a engenharia, estou pensando em relação ao futebol, mas estou pensando já em alguma maneira de eu poder estudar em relação a um curso ou alguma coisa. Fico muito feliz que não tenha dado certo a questão da engenharia, porque sempre o meu sonho principal foi ser jogador de futebol. Óbvio que se caso não desse futebol, eu acho que eu poderia ser um bom engenheiro. Eu falo que a vida, a gente supera tudo, eu conto um caso de um amigo meu que era goleiro de seleção de base e não conseguiu virar jogador profissional, mas ele está seguindo a vida dele, está bem, a gente pensa que o mundo vai acabar, mas não acaba, a gente supera, então é isso. Mas em relação a mim, eu fico feliz por ter dado certo. Eu amo velejar, amo, amo. Desde pequeno, meu pai tem veleiro lá na Bahia e a gente velejava muito no final de semana. Foi até uma coisa que o futebol tirou de mim um pouco, mas a gente sabe que a gente tem que pagar o preço para algumas coisas. A gente no final de semana viajava lá de barco e com o jogo no final de semana acabou isso e agora eu moro aqui em Minas, não tem mais, então eu perdi isso. Mas vale a pena, estou muito feliz aqui jogando futebol e vou deixar velejar lá para frente. Prefiro comida baiana, eu sou um baiano típico. Eu amo a Bahia, a comida de lá é maravilhosa, tem uma moqueca de camarão que é sensacional. E a comida mineira é muito boa também, né? Eu vou nos restaurantes aqui típicos mineiros, é muito boa a comida também. Só é muito gordurosa, né? Mas é muito boa também. Ah, eu brinco assim, é, Blanco é jogador, né? Eu sou o Gu, quem me conhece sabe que eu sou um cara tranquilo, então eu falo assim, Blanco é para dentro de campo e fora me chamam de Gu. Ah, eu leio muito, leio muito e assisto muito filme. Na concentração eu sempre levo um livro para ler. Normalmente eu leio um romance, né? Eu gosto de ler livro que passa tempo, né? Então eu estava até não lendo um livro agora, esqueci o nome do mesmo autor da Culpa das Estrelas, é muito bom o livro. Eu falo que eu amo Minas, assim, o povo é muito simpático, muito acolhedor, mas não tem praia, né? E como eu sou jogador de futebol, eu não posso usar o bar também, né? Porque como fala que não tem mar, vai para o bar, né? Mas eu não posso nenhum dos dois. Então eu sinto falta disso, da praia. Galera, espero que vocês tenham gostado, essa é a minha história.